E aí pessoal, beleza? Aqui é o Joneto Games com mais um vídeo tutorial E hoje eu estou falando aqui sobre o assunto aqui de como ganhar notas no jogo FarmVive 2 do Facebook Como vocês verem galera, eu tenho aqui no meu jogo 10 notas E pra você que não tem nenhuma nota aí, tá precisando de nota aí pra usar no bug que eu estou passando aí pra vocês Ou só mesmo pra ter as notas se quiserem Eu vou estar ensinando aqui pra vocês como ganhar 5 notas Vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo pra vocês estarem entrando no site que vocês vão estar utilizando pra ganhar 5 notas Então vamos lá, vou fechar aqui Estou logado na minha conta aqui do Facebook E vou aqui no site do Zingle Aí você vem aqui, vou estar deixando o link na descrição do vídeo pra você E você vem aqui em Junte-se a nós Só um novo no Zingle Comece do zero Agora, vamos lá né Aqui você vai se cadastrar normalmente Só um instante aqui Só um instante aqui, vamos cadastrar Eu quis fazer tudo normal Que é pra vocês não Cometerem erro também né Da maior certeza que eu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vocês preenchem aqui o dia, o mês, o mês, o dia e o ano Igual tá no perfil do Facebook de vocês Qual que é o sexo de vocês é masculino ou feminino né O gênero Então vamos lá Enviar e jogar Lembre-se Lembre-se que depois vocês vão ter que confirmar Esse Vocês vão ter que confirmar no e-mail de vocês Ok Aí aqui você vai pedir pra você Entrar novamente pra jogar Vamos lá Vamos lá ver se vai entrar Ainda não fiz esse processo, estou fazendo agora Vamos lá Vamos aguardar Tá dentro Eu acho que logo aqui né Sim Seja bem vindo Aí agora você vai Escolhe o seu jogo né No caso aqui nós quer o Família mesmo Jogue agora Vamos lá Olá João, você já jogou o Família? Sim Continue a jogar Aí vocês Vai querer conectar o jogo de vocês Ou iniciar um novo jogo Que você quer Conectar, ok Conectar ao Facebook Vamos ver, deixa ele carregar o jogo Vamos ver aqui Fazer esse processo Quando carregar o jogo aqui Já vai ter as 5 notas carregadas No perfil de vocês Aí vocês podem gastar ela como quiser Seja usando o trailer Que eu indiquei pra vocês Que vocês podem comprando quantas notas quiserem Lembrando que Não uso Não uso ele Muito Porque você pode ser banido E também Lembre-se que toda vez que você for recarregar o jogo Você vai ter que fazer todo o processo novamente Mas enquanto você tiver recarregado Feito o processo Você pode comprar quantas coisas quiser Beleza? E vamos ver aqui Esperar carregar aqui Tá meio lento Eu tinha 10 notas E aqui agora eu tenho 15 Pra vocês verem Então eu espero que Tenha ajudado vocês aí Que tava querendo receber notas E aí quando vocês forem chegar Você vem aqui nesse site E E carrega o jogo de vocês E vai postar os comentários no facebook Normalmente Eu espero que tenha ajudado todos vocês Valeu Tchau